salve galera chegando com mais uma aventura e aqui tem uma cozinha está para vender no momento está aí abandonado vamos ver se dá para dar uma conferida lá e passar um arame aqui estava vindo daquele lado lá e aí estou indo para o rumo da minha cidade para lá aí vi esta casinha e a platinha para vender ali está no meu telefone o seu Gustavo lá de Panambi um abraço para ti quer comprar uma casinha aqui tem só não sei o preço dela é uma casinha bem bem simplesinha ali está fechada senão ia mostrar um pouco por dentro mas morceguinho ia pagar tudinho tudinho no montão mas como não está aberta não tem como ver por dentro não compro gato por lebre isso aí casinha bem simples olha que bacana ali arredondeza está um show de vídeo e a parte dos fundos olha lá tem abelha vamos ver se dá para ver alguma coisa daqui eu acho que não se dá para ver aí é isso aqui está tudo vazio e aqui é uma peça depois no fundo tem mais um caraca mano, o que é bonito aqui é o local aqui ó, a arredondeza aí, muito bonito, vamos ver a parte dos fundos aqui, aí só tem bagunça, tá bichalhado ali, até cuia, olha lá aqui, então tá aí a parte dos fundos, aqui tem um banhado, mas esse banhado já pertence para a outra família ali dela, mas tá bacana, casinha simples, aqui um banhado para o sapo gritar, bom dormir quando os sapos começam a gritar, fazem nha, 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 mas achei bem interessante a casinha, bem simples, aqui tem a placa para vender, então tá aí a simples casinha, vem daquele lado lá, já fez 90 quilômetros na estrada de chão, eu tava há pouco lá no antigo alfanato, antigo presídio abandonado, aí eu peguei este rumo aqui, e aqui tem trigo, vai dar uma olhada aqui se não tem água, ali é trigo, plantação de trigo, tá bom, tá bonito agora ver aí, tá começando a espigar agora o trigo, tá começando a botar a espiga, tá começando a botar a espiga, isso aí então galera, tô seguindo o rumo pra cidade onde eu moro porque já tá quase anoitecendo, pessoal aproveita e se inscreva no canal do morceguinho, tá ali ó, deixe seus comentários, não esqueça de deixar o seu like, sei que está pela primeira vez também, vamos ver se eu tenho uns nomes aí pra mandar um alô, vamos ver se eu consigo encontrar, tá aqui, tá no papel aí, e você, o que eu acho, tá difícil agora eu vou achar, olha lá, vai sentir aqui, não encontrei esse tapo assim, Enquanto o pessoal vai vendo as paisagens, vamos ver se encontro o formulário, como diz o outro. Vou aproveitar e mandar um alô, vai um alô então para o Sebastião, Sebastião compositor, o nome é o que está ali ó, Sebastião compositor, um forte abraço então para ti ali, Sebastião compositor, Sebastião compositor. Sebastião compositor, compositor, está aí então, e o garimpeiro caipira lá de Minas Gerais, alô garimpeiro caipira, presta por aqui uma hora para a gente fazer um vídeo junto, um abraço para ti seu garimpeiro caipira, e também para o meu amigo Gustavo lá de Panambi, um abraço para ti seu Gustavo. Qualquer hora, eu e o Márcio Giacomoly aparecem por aí. Também para o Rean, Luan, Fernanda, Claudião e Natália e Patrícia da Coabe Santa Rita. Então, um forte abraço aí para o Renan, Luan, Fernanda, Claudião e Natália e Patrícia da Coabe Santa Rita. E também para a Maria Aparecida Ipiranga de Piauí. Forte abraço então aí para a Maria Aparecida de Ipiranga Piauí. Então, é isso aí galera, prometendo voltar numa próxima aventura. Um abraço a todos que estão inscritos no canal do Morceguinho, e aproveitem deixar seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, você que vê as imagens deste canal pela primeira vez. Até mais!